Já estamos de volta com o nosso programa, o programa Sinap no ar Quero convidar você a participar com a gente pelas redes sociais Digita lá também, tem um canal no Youtube Digita lá, youtube.com.br E pronto, você acessa o nosso canal Vai lá, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal Vamos crescer, colocar uns 10k nesse No Youtube, pelo menos E o arroba sinap.br, underline oficial no Insta facebook.com.br Sinap.br Assim você encontra a gente Também nas redes sociais 419-9658-6981 É o nosso WhatsApp E temos o site, o poderoso site do Sinap Sinap, né? Sinap.br Tem dois P's, é sinap.br Tudo junto .org Por ali, os advogados Advogados de todo o estado do Paraná Estão convidados a fazer sua ficha de filiação Vem participar aqui do sindicato Já fazer uma negociação com o seu escritório Você que é seletista, com mais de dois advogados contratados no escritório Já é possível fazer o acordo coletivo de trabalho Gosto de dizer, escutem, é verdade Cada escritório desse que faz o seu contrato coletivo de trabalho No ano seguinte renova Não temos ninguém que desiste Por quê? Porque é um instrumento balizador É um instrumento necessário A atividade do advogado Banco de horas, promoção Uma série de vantagens Para os dois lados Tanto para os patrões, né? Que são também advogados Da sociedade de advogados E o pessoal que está lá Nossos colegas com carteira assinada CLT Ok? Então, venham para... Venham para o sindicato A casa do advogado É isso aí TRF1 Mantém a absolvição de fazendeiros acusados de trabalho escravo Não foi legal, né? Não foi legal Nós temos aqui um movimento Quatro anos Que nós usamos aqui várias vezes a nossa bancada Para lutar contra o racismo É uma bandeira nossa já de quatro anos Toda a denúncia que chega Os movimentos que acontecem Passou por aqui morte de negro lá nos Estados Unidos Por policial Aquela absurda Estrangulamento, né? As cenas assim... No meio da rua Barbalhe Então isso nós temos lutado sempre Temos lutado sempre Mas vamos lá A quarta turma do TRF Lá na primeira região Manteve o quê? Uma absolvição De fazendeiros acusados De manter trabalhadores Em situação análoga à escravo Olha que coisa Eles também foram absolvidos Das acusações De aliciamento De trabalhadores rurais De um lugar local Para o outro No território nacional E de omissão de informações Na carteira de trabalho Por termos de serviço Veja só O colegiado Em voto condutor Liderado pelo desembargador Neviton Guedes Considerou Que não havia prova Suficiente Para a condenação Bem como Que os fatos narrados Não constituem crime Olha Só de não ter carteira De trabalho assim Ele ia trazer essa turma toda Lá para buscar O depoimento de cada um A gente sabe O que acontece Quantas fazendas Como é que escravar Escravo Para vocês entenderem Não é para escravo Que é pessoa negra Qualquer pessoa Eles levam para a fazenda E ela entra lá Com uma conta devedora Ela está devendo Ela deve a viagem Que é caro É mais caro Que voar de avião Eles levam de ônibus Aqueles ônibus quase quebrando Ela deve alimentação Aí ela vai ficar Num alojamento Ela deve aluguel Do alojamento Ela deve o primeiro uniforme A botina dela O inchadão Que ela recebe Tudo para trabalhar na fazenda Eles cobram tudo Então fica aquela conta devedora Ele trabalha lá Primeira semana Segundo Primeiro mês Mês de pagamento Vem cá receber Vamos lá Olha Você tem uma dívida aqui De 5 mil E esse mês Você recebeu mil Continua devendo 4 Tá bom? Obrigado A gente dá comida para você Você come lá E só A comida Está aqui incluído As refeições Do mês E assim vai No outro mês Ele deve mais 2 mil A dívida foi para 6 Isso Aí ele ganhou mil Sim Fica devendo 5 Isso aí gente E o cara não consegue sair Não sai disso aí Ele não sai Ele não leva um para casa Ele está sempre devendo Para o dono da fazenda Certo? É um absurdo É uma escravidão É Direito do trabalho É Falando em relações de trabalho Estamos aqui com a doutora Andréia Ruda Vaz Direito do trabalho Doutora Andréia Por gentileza Não sai da aí Daqui a pouquinho Tem mais problemas Sinapelar Direto da casa do advogado Ah, tudo bem? Hoje o assunto é O trabalho E a exploração de crianças No trabalho Numa nova modalidade Que talvez ainda O mundo do trabalho Não esteja Percebendo Hoje eu quero falar De um caso específico Chamado O caso Alice Das palavras difíceis Nós temos Um fenômeno Da internet Chamado Alice Em que a mãe Promove Dia sim Dia não Vídeos Desta criança Falando palavras Difíceis Frases Mais elaboradas Enfim Pois bem Quem é a Alice Das palavras difíceis? É uma criança Filha de uma brasileira Que tem Dois anos de idade Neste momento Essa criança Ela viralizou No mundo todo Sendo promovida Pela mãe Por meio das redes sociais Instagram E outros Em que esta mãe Ela acumula Milhares Milhões De seguidores Acontece que Com a quantidade De seguidores Que esta mãe tem Ela recebe Valores Pela divulgação E visualização De seus vídeos A questão Que eu levanto Aqui Ela tem Basicamente Um viés Laboral A polêmica Que se instala E o que eu quero Chamar a atenção Neste vídeo É A exploração De crianças Na internet Exploração laboral A meu ver Porque A mãe O pai A família Enfim Ela recebe Pela divulgação Desses vídeos A partir de determinada Quantidade de seguidores Enfim De likes Esta questão toda Então Estas divulgações Elas se tornam Uma fonte De renda E o que A nosso ver Extrapola E muito Às vezes Os limites De colocação Desta criança Em vídeos Em cenas Em situações Que violam Inclusive A intimidade E a meu ver A dignidade Humana Desta criança Ora Mas Alice Aparentemente É uma criança Feliz Alice Aparentemente Vive feliz Oras Eu diria Que tudo bem Que ela viveu feliz Ainda bem Porém Nós temos que questionar O trabalho infantil Promovido Pelos próprios pais Nas redes sociais E nos meios De divulgação Telemáticos Porque percebam Eu coletei dados Hoje pela manhã Morgana Seca Ela possui 1.226 publicações Desde que Alice nasceu Ou seja Divulgações Da menina Pelo menos Dia sim E dia não Na rede social No Instagram Citando mais claramente Eu chamo atenção Para esta modalidade De exploração Do trabalho Pelos pais Uma modalidade Moderna Uma modalidade Eu diria Bastante recente Porque Quanto mais vídeos Quanto mais visualizações Maior o valor Recebido Seja pelo Seja pelo YouTube Instagram Por estas redes sociais Recebido pelos pais Destas redes sociais Melhor dizendo Pois bem Acontece que Estas crianças Elas vêm cada vez mais Sendo exploradas Dentro da sua própria casa Até determinado momento Nós discutíamos A possibilidade Da criança Fazer alguma atividade Doméstica Ajudar a mãe Ou o pai Em casa E agora eu penso Que nós temos Que voltar os olhos Para este tipo De exploração Por quê? Percebam o seguinte Gravar um vídeo Não é uma tarefa Tão simples Tão rápida Até mesmo Para quem Assim como eu Grava aulas No Brasil inteiro Nas mais diversas Universidades Nos mais diversos Tipos de câmera Que saco Para uma criança De dois anos Tem uma preparação Tem uma série De repetições Tem uma série De refazimento Desses vídeos E isso Claro Cansa Estressa Cria Pode vir a criar Algum transtorno Psiquiátrico Psicológico Nessa criança Pois bem O que o ECA Diz no Estatuto Da Criança e do Adolescente Nesse sentido A lei 8069 De 1990 Estatuto Da Criança e do Adolescente Em total consonância Com o artigo 227 Da Constituição E artigo 7 Inciso 23 Da Constituição Trazem que A criança Ela goza De total Integridade Total proteção Do Estado Da sociedade Da família Da comunidade E mais Que o trabalho Ele só pode ser Permitido Unicamente Na condição De aprendiz A partir Dos 14 anos O trabalho Artístico Em si Ele não tem Uma previsão Específica Clara Enfim A questão Das crianças Nas telenovelas Programas de TV Muito menos Há uma regulação No Brasil Sobre o trabalho De crianças Na internet Como influenciadores Influencers digitais E tudo mais Nós não temos Uma regulamentação Para este tipo De trabalho Porém A meu ver Esta é uma nova Modalidade E que demanda Proteção Do Estado E demanda Até mesmo Intervenção Do Estado Quando estes Pais Eles ultrapassam Os limites Legais Claro Temos que pensar Sobre a perspectiva Primeiro Da exploração Dessa criança De dois anos No trabalho Porque é um trabalho Não acreditem E não se iludam Que aquelas pronúncias Elas são Todas naturais Elas são induzidas A mãe Certamente Repete Reiteradamente Para esta criança Treina com esta criança A repetição Nós temos estúdio Nós temos luz Nós temos maquiagem Nós temos figurino E nós temos gravações efetivas Esta criança Ela treina textos Pequenos textos Pequenas palavras Diariamente Isto pode afetar O desenvolvimento Moral Físico Mental Espiritual Social Religioso Dessa criança Penso que sim E esta é A previsão Ali do artigo Terceiro O artigo Quarto Do Estatuto Da Criança Do Adolescente Pois bem O artigo Sessenta Ele traz A idade Mínima Para desenvolvimento De atividade Profissional E nós temos Uma outra perspectiva Trabalho Na condição De aprendiz Para fins De aprendizagem E desenvolvimento Profissional Com condições Horários Específicos Não pode trabalhar A noite Atividades Insalubres Perigosas Enfim Uma série De questões Que possam vir A impactar No desenvolvimento Físico Moral Psicológico Dessa criança Outra questão Que nós temos Que nos atentar É Até que ponto Esta mãe Ela pode expor A intimidade Dessa criança Esta mãe Ela não estaria Violando direitos E garantias Fundamentais Dessa criança Com relação A intimidade A vida privada Direitos Da personalidade Expondo Esta criança Para o planeta Todo Gerando Inclusive Situações De segurança Nós temos Inclusive Inúmeras matérias Inclusive Da própria mãe Reclamando O uso Indevido Da imagem Dessa criança Que não tem Condições De se manifestar Se ela quer Ter a sua imagem Divulgada Ou não Mas aqui A minha perspectiva É mais voltada Para a questão Laboral A exploração De crianças E adolescentes Na internet Pelos pais Que são os gestores Dessas redes sociais E lucram Diariamente E mensalmente Às custas Da exibição E da exploração De crianças Na internet Com vídeos Com questões E tudo mais Eu penso Que o poder público O Ministério Público Do Trabalho Ele vai ter Que se manifestar Se posicionar Porque eu citei Aqui um exemplo Que é o caso Da Alice Das palavras difíceis E eu me dou Eu cito o nome dela Porque o nome dela Está público e notório Porém nós temos Milhares de crianças No Brasil E no mundo todo Nesta mesma circunstância Sendo explorados Pelos pais Sendo incentivados A gravar Esses vídeos A expor A sua intimidade Expor O seu dia a dia Numa espécie De Aspas Brincadeira Inocente E eu diria Que por detrás Dessa brincadeira Inocente Que eu não vejo Como tão inocente Assim Nós temos A exploração De crianças Crianças Essas Que já começam A demonstrar Cansaço Estresse Irritabilidade Se nós pararmos Para analisar O semblante Da Alice Essa criança Fofinha E linda Que é Ela já Demonstra Uma diferença Dos primeiros vídeos Para agora Com estresse Com irritabilidade Imaginem Quantas vezes Essa criança Grava Aquele vídeo Bonitinho Que você Elogia Enfim Acha lindo Então nós temos Essas questões A meu ver O Ministério Público Do Trabalho Tem que atuar E tem que proibir Tem que limitar Tem que Asegurar A proteção Dessas crianças Porque Nós estamos Diante De um mundo Ilimitado E que Infelizmente O capitalismo Ele pode Inclusive Trazer Para os pais Essa ideia De ilimitabilidade De que Quanto mais vídeos Quanto mais material É produzido E divulgado Maior é a renda Da família Maior é a renda Do genitor E da genitora Então E por vezes A criança Não quer fazer isso A criança Quer brincar A criança Quer estudar A criança Quer ter uma Infância Normal E natural Então Eu trago Aqui Essa polêmica Essa questão Essa discussão Que deve ser Tem já Gerado vários Embates Várias discussões Sobre a perspectiva Laboral Sobre a perspectiva Da exploração Da imagem E da intimidade De crianças E adolescentes Que Cujo dever É do Estado Da sociedade Da família Proteger Integralmente Eu agradeço Obrigada Doutor Vitor Hugo Ney Santos E a todos Os nossos Ouvintes E telespectadores Um grande Abraço Fica aí Então Esta reflexão Neste tema Tão polêmico Um grande Abraço Até Não saia Daqui a pouquinho Tem mais Programa Sinapenuar Direto da casa Do advogado A Zaydo A Zaydo Contabilidade É uma empresa Idônea Com foco Na qualidade De gestão Contábil De empresa De Curitiba E região Serviços contábeis Para advogados Reestruturação Societária Com o objetivo De reduzir Sua carga Tributária Fóssil De serviço Adição E alteração De sócios De serviços Na sociedade Contabilidade Gerencial Auxiliamos Seus gestores Na tomada De decisão Aplicativos Zaydo Empresas Análise Financeira Na palma da mão Contabilidade Especializada Em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Um aumento De 90% No consumo De vídeos Pela internet Nos últimos Três anos Comunicação Criativa E com emoção Streaming Stories Sete em cada dez brasileiros Têm um smartphone São 19 horas online Por semana Um crescimento De 135% Desde 2014 Curso online Treinamento Cobertura de eventos Planejamento estratégico 33% das empresas Já reconhecem As mídias digitais Como o melhor retorno De investimento Soluções E resultados Com tecnologia Prazer Somos a Artes Filmes A primeira produtora De vídeos Franqueadora Do Brasil Associada A ABF A Associação Brasileira De Franchising E homologada Pela Ancine Fale com De nossos Consultores Viva novas possibilidades Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos O site www.consultoriajuridica.cedep.com representa um novo núcleo do CEDEP Voltado aos grandes escritórios de advocacia do país que pretendam atender os requisitos organizacionais para gestão da qualidade e responsabilidade social Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas Indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho Consultoriajuridica.cedep.com Atendimento em todo o território nacional Projete-se para novas oportunidades O grande início está em um simples telefonema 41-997-64-2212 Fale com o Dr. Roberto Cisne Se for só uma gotinha, não sacia Se for demais, afoga Se está contaminada, não serve Se não analisar, é um perigo Se não usar, evapora Sem conhecer a fonte, não dá para confiar E se não chegar até você, é inútil Informação é que nem água, vital A Unicinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná Possui cursos de capacitação profissional que aprimora o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e consequentemente um aumento do seu salário Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online Acessando agora o site sinappr.org Ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 419-9658-6981 Unicinap, garanta o seu futuro O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você Advogado e advogada de todo o Estado do Paraná Venha fazer parte do Sinap Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org Uma ficha de inscrição Basta imprimir, preenchê-la Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência Mande tudo para cá no nosso WhatsApp No 419-9658-6981 E você já fica fazendo parte desse grande time Sinappr.org A Casa do Advogado Venha! Não saiba aí, daqui a pouquinho Tem vários problemas Sinap no ar Direto da Casa do Advogado Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa Fale com o Machado na Interportal Câmeras, inclusive com infravermelho para uso doutorno Portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais E a Interportal Interportal, atendendo a grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida